Fala galera, aqui quem fala o vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu quero falar então desse teaser que agora sim, manos, foi oficialmente anunciado pela própria Epic Games No vídeo que eu postei hoje mais cedo, eu comentei né, que esse teaser apareceu lá no Nintendo Switch da Coreia Só que a gente não tinha certeza se era fake ou não, tá ligado? Mas de fato, parecia ser muito real E logo depois de algumas horas, a própria Epic Games colocou essa imagem nas suas redes sociais Anunciando o lançamento da próxima temporada Então meus amigos, esse aqui é o primeiro teaser oficial da quarta temporada desse capítulo 2 E olhem só né, como dá pra ver, tá escrito ali Fortnite e no meio do letreiro tem a skin do Thor E logo embaixo tem o logo da Marvel Então tipo assim, manos, é quase confirmado que a próxima temporada vai ter o tema da Marvel sim Tem um pessoal comentando que a skin do Thor né, pode ser a skin secreta da próxima temporada E realmente pode ser, tá ligado? Assim como na temporada passada foi o Deadpool, nessa temporada foi o Aquaman né Quem sabe na próxima temporada a skin secreta vai ser o Thor e vai ser a única skin da Marvel na próxima temporada Então o passe não vai ter esse tema da Marvel Mas eu sinceramente acho, manos, que o passe inteiro da próxima temporada vai ter o tema da Marvel Já que eles colocaram nessa imagem aqui né, logo embaixo, o logo da Marvel, tá ligado? Eu não acho né, que vai ter somente a skin do Thor Mas é claro né, nada confirmado, são especulações, teorias da comunidade Então não se sabe se vai ter somente a skin do Thor na próxima temporada Sendo a skin secreta ou o passe de batalha inteiro vai ter a temática da Marvel, tá ligado? De qualquer forma, esse teaser aqui foi anunciado pela Epic Games hoje aí por volta do meio dia Então quem sabe amanhã eles anunciem outro teaser, tá ligado? E se eles mostrar no próximo teaser outro personagem da Marvel né Como por exemplo, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, algum herói assim manos Eu acho que é quase confirmado que sim a próxima temporada vai ter né, todo o tema da Marvel no passe de batalha Mas por enquanto né, somente a skin do Thor foi anunciada aí pela Epic Games Tanto é que na descrição né, na legenda eles colocaram O emoji de um martelo, de um raio e de um arco-íris né, uma referência clara ao Thor Então se você curte bastante o Thor agora né, 100% confirmado A skin dele vai ser lançada aí na próxima temporada do jogo E logo depois que o teaser foi anunciado pela Epic O Licker Hypex comentou lá no seu Twitter mais informações a respeito da próxima temporada Coisas que ele recebe né, de um informante de confiança Olhem só o que ele falou aqui manos Que vai ter um ponto de interesse no mapa, não seja um novo local Que vai ser da Marvel ou do Thor Que vai ter uma skin do Wolverine Isso aqui eu já tinha comentado com vocês né, mas ele não falou que isso vai ser uma skin de loja Que a gente vai comprar por Rebux, skin do passe ou uma skin secreta Mas pelo jeito vai ter sim né, uma skin do Wolverine também Vai ter aparentemente uma versão da skin do Banana com as garras do Wolverine Tipo aquele meme do Wolverine Banana né, não sei se vocês conhecem Mas enfim, eu tô mostrando na tela para vocês E pelo jeito a gente vai poder encontrar no mapa da próxima temporada Algumas revistas em quadrinhos da Marvel Eu já tinha falado sobre isso também tá ligado Que uma revista em quadrinhos foi encontrada dentro aí do menu do jogo Aí por conta de um bug nos consoles Mas aparentemente essas revistas estarão espalhadas pelo mapa somente aí na próxima temporada E uma coisa que tá gerando bastante polêmica desse post né, pelo que eu notei É esse local da Marvel Tipo assim, ele falou aqui né, mas que vai ter um local na próxima temporada Que vai ser da Marvel né, do Thor e tudo mais Então já tem uma galera teorizando que na próxima temporada Todos os chafões do mapa serão heróis E os itens míticos serão os próprios poderes deles Todo mundo sabe né, que desde a temporada passada A Epic Games coloca né, capanga, chafões no mapa E matando esses chafões locais específicos A gente consegue os itens míticos dele Então olhem só, se realmente na próxima temporada Todo parte de batalha for dedicado a Marvel tá ligado Tiver heróis da Marvel e tudo mais Quem sabe no mapa vai ter alguns heróis E matando eles, a gente consegue os itens míticos Ou seja, os próprios poderes deles Então se tiver o Thor no mapa A gente mata o Thor A gente consegue o martelo dele Que vai ser o item mítico Se tiver também, por exemplo, o Homem-Aranha Vai ter uma desempuxadora mítica dele né Como se fosse a teia dele Se tiver o Homem de Ferro Vai ter o item mítico dele também né Que vale lembrar, já foi lançado no Fortnite no ano passado Naquele modo por tempo limitado Então quem sabe né, pode ser lançado no jogo Na próxima temporada em modos padrões, tá ligado Mas por enquanto né, são apenas teorias da comunidade Eu sinceramente acho que a galera tá indo um pouco longe demais Na questão das teorias Eu não acho que a Epic Games vai colocar no mapa Na próxima temporada Itens míticos dos heróis Sendo poderes deles Porque ia ficar muito apelão Ia fugir bastante da gameplay E eu acho que a galera não ia gostar nem um pouquinho né Tanto é que lá na sétima temporada Quando foi lançada a Lâmina do Infinito Que era o item né, que fugia um pouco aí dos padrões A galera também não gostou nem um pouco né Girou bastante polêmica naquela época Então se a Epic Games tá pensando em colocar itens míticos na próxima temporada Sendo poderes dos heróis Eu acho né, que eles tem que pensar muito bem Porque sinceramente Acho que a comunidade não ia gostar nem um pouquinho disso né Mas é claro né, como eu disse É apenas especulação na comunidade Nada confirmado né Que vai ter item mítico na próxima temporada Mesmo assim Achei uma teoria interessante Pra ser comentado aqui no vídeo também Então fiquem ligados Porque pode ser que nos próximos dias Mais teasers vão ser anunciados pela Epic Games Como eu acabei de falar Por enquanto a gente só tem uma certeza Que na próxima temporada Vai ser a skin do Thor A gente não sabe se todo passe vai ter heróis da Marvel Não sabemos também né Se vai ter de fato uma skin do Wolverine Itens míticos no mapa Se vai ter um local da Marvel O resto né São apenas vazamentos e teorias O que importa mesmo né O que é confirmado É que na próxima temporada Vai ter uma skin do Thor Então se nos próximos dias Algum outro teaser for anunciado pela Epic Games Eu trago o mais rápido possível Aqui no canal com vocês ok E pra encerrar então Esse assunto aqui da próxima temporada Eu quero falar né Sobre o famoso membro da Epic Games Que adora dar spoiler Aí do que vai chegar no futuro do jogo O famoso dono de mostardão Olhem só Lá no Twitter Ele mudou a imagem de fundo dele né Como dá pra notar o banner ali do perfil Mostra uma revista em quadrinhos da Marvel né Dá pra notar nitidamente O Homem de Ferro ali do lado esquerdo Então tá aí né Uma outra dica do que vai vir no Fortnite no futuro né Quem sabe vai ter de fato a skin do Homem de Ferro né Mas por enquanto né Como eu disse Somente a skin do Thor 100% confirmada E ele também mudou o seu local do Twitter Colocando Close to zero O que significa Perto do zero Perto de zero Alguma coisa nesse sentido Eu não sei se é uma referência a Marvel Então se você entendeu essa referência né Por favor deixe embaixo nos comentários Ou se de fato é uma referência Ao ponto zero né O famoso ponto zero do Fortnite Que tinha lá no cofre tá ligado Enfim né O ponto zero Todo mundo sabe Tem relação né Gigantesca com a história do Fortnite Desde o primeiro capítulo do jogo Então tá aí menos uma outra informação interessante né Quem sabe aí nos próximos dias O dono de mostardão Ele vai acabar vazando né Entre aspas Mais coisas aí pra gente Se ele atualizar alguma coisa lá no seu Twitter Dê alguma dica aí de um tema da próxima temporada De uma futura skin Eu comento aqui no canal com vocês também Ok E por fim O último assunto que eu separei aqui É sobre a DC Eu falei tanto sobre a Marvel nesse vídeo Mas agora eu quero falar sobre os itens da DC No vídeo de ontem Eu comentei né Que possivelmente hoje a noite O pacote do Batman ia sair da loja E pelo jeito isso vai acontecer Olhem só o que a Epic Games comentou no Twitter agora há pouco Um pouquinho de caos nunca machucou ninguém Pegue já o traje Arlequina Junto com o restante do conteúdo da DC Antes que saiam da loja Então se você tá afim de comprar A skin da Arlequina Da Mulher Gato O pacote do Batman Aproveite né Porque hoje a noite Todos os itens da DC Vão sair da loja do jogo E quem sabe Pode demorar um bom tempo né Pra voltar de novo Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe aí embaixo nos comentários O que você achou dos assuntos que eu falei aqui Qual a sua opinião a respeito de um local No mapa da próxima temporada Totalmente dedicado a Marvel Ao Thor E também o que você acha da teoria Que a galera tá comentando De itens míticos Que vão ser os poderes aí dos super-heróis Eu sinceramente acho que isso não vai acontecer Mas como a galera tá comentando bastante Sobre isso Eu quero saber as opiniões de vocês A respeito disso também E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande pros seus amigos Que estão muito ansiosos Pro lançamento da próxima temporada Pra todo mundo comentar né Se acha que vai ser bacana Ou não O tema da Marvel Aí na próxima temporada do jogo Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou See you Fui E aí E aí